Música História Qual é a concepção histórica de pré-história? É o período no qual não havia nenhuma formação, nenhuma forma de escrita organizada. A divisão clássica da pré-história, essa divisão clássica já não é muito mais usada, é paleolítica e neolítica, ou seja, a pré-história paleolítica e a neolítica. Essa dominação, em desuso, em estudos acadêmicos, ainda é usada em manuais escolares e em vestibular. Ou seja, o bólico seco no vestibular cai alguma coisa perguntando sobre o paleolítico e o neolítico. O que é o paleolítico? O paleolítico vai de cerca de 100 mil a.C., tem gente que coloca até 500 mil a.C., até 10 mil a.C. Significa pedra antiga ou pedra velha. O neolítico é de cerca de 10 mil a.C. até os dias de hoje, ou até o mil a.C., quando começa mais ou menos a Idade do Bronze. Significa pedra nova ou pedra polida. Já o paleolítico, lembrando, é pedra lascada. Essa concepção evolucionista do fato não é o criacionista bíblica, pois é essa teoria mais usada nos vestibulares. Ou seja, o vestibular pede mais a ideia de evolução das espécies, não a de criação, no qual diz que Deus criou o mundo em seis dias. Lembra, ele descansou no sétimo. O paleolítico. As primeiras famílias urbanas se agrupavam em tribos, talvez como uma forma de defesa, além de facilitar a caça, pesca, coleta e cuidar das crias, que são as crianças. Então, isso facilita o ser humano a um animal social, ele tem necessidade de sempre manter-se o quê? Em grupo. Eles caçavam em grupo, usando ferramentas rústicas, como lança, pedras, para tiradeiras e facas. Além do mais, o pessoal ainda tem a teoria que eles jogavam os animais em abismo, corriam atrás dos animais, fazendo com que esses animais se dirigissem a abismos, no paleolítico ainda nós temos as ferramentas iniciais, eram de pedra lascadas, ossos e galhos, daí vem a dominação antiga de pedra lascada. Nesta fase tem-se o início das crenças, pois passaram a enterrar seus mortos, primeiramente homens adultos, além de pintura nas cavernas. É isso que muita gente fala que vai dar a tal da religião. Claro, uma religião ligada à magia. Não se sabe ao certo motivo ou a funcionalidade das pinturas, mas acha-se ser religioso ou meramente artístico. O pessoal, os estudos acadêmicos, eles acham que seja mais uma função religiosa as pinturas na caverna. Tem cenas de sexo, tem cenas de caça, tem cenas de pesca, tem cenas de guerra. O domínio do fogo dê uma vantagem aos humanos sobre os outros animais. O Neolítico. Cerca de 10.000 a.C., nessa época, ocorreu para a passagem do período paleolítico para o Neolítico, com a chamada Revolução Agrícola e Urbana, onde o homem passou a dominar a agricultura, inclusive domesticar animais, e morar em povoados, vilas ou cidades. Não esqueça que a palavra revolução é porque não se tinha agricultura antes e nem se morava em vilas. Essa é a função da palavra revolução aqui no caso. Para muitos estudiosos, foi nessa época que surgiram as primeiras cidades-estados a ideia de governo centralizado e as guerras. Uma das cidades mais antigas é essa tal Yuki, que fica na Turquia, e outra Jericó, a mesma Jericó da Bíblia. Tanto ambas, mais ou menos, devem ser de 8.500 a 7.500 a.C. Nesse período, tem-se o crescimento e o aprimoramento das técnicas de cerâmica, tecelagem, metalurgia, além dos trabalhos refinados em pedras e ossos. Essas primeiras sociedades ficaram conhecidas como hidráulicas, ou seja, as sociedades hidráulicas, devido à dependência delas da água, principalmente dos rios, dos grandes rios, Nilo, Tigre, Eufrates e Ganges, ou seja, eles estão ligados a ciclos de cheia desses rios. Esses povos estavam organizados geralmente em tribos, com um poder central forte, na maioria dos casos, tendo sendo teocrático, ou seja, um poder ligado à religião. Assim era no Egito e na Mesopotâmia. Ambas as religiões tinham um modo de produção comum, onde a terra era do Estado. Lembrando que Estado é com E maiúscula, forma de governo. A posse coletiva e a produção era paga ao governo, que retribuía na maioria das vezes em cotas estabelecidas, sendo ainda responsável pelo estoque para as primeiras épocas de carestias, ou até mesmo o comércio. Isso ficou conhecido como modo de produção asiático. Nem todos os povos do dito crescente e fértil, área que compreende os vales do Nilo e dos rios da Mesopotâmia, ou seja, o Tigre e Eufrates, praticavam tal modo de produção asiático. Os fenícios estavam ligados ao comércio marítimo, sendo uma talassocracia. Os hebreus eram tribos de pastores, assim como os persas, que só mudaram seu estilo de vida a partir de suas conquistas militares sobre a Mesopotâmia, o Egito e a Ásia Menor. Ou seja, a partir do momento que os persas conquistam a Mesopotâmia, é que eles vão entrar no modo de produção asiático. Música